Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Agora vou fazer o review da minha gaiola gauge para câmera fotográfica ou celular que eu comprei no Mercado Livre. Já chegou, demorou, mas chegou. Agora eu vou abrir aqui para vocês verem. Quer ver? Peraí. Peraí que eu vou pegar uma tesoura aqui, para ver se está aqui. Vou abrir com cuidado, é frágil. Paguei baratinho, vou pagar em 12, não lembro agora. Eu sei que eu vou pagar em 12 vezes, não lembro agora. Mas comprei, não comprei. Paguei baratinho no Mercado. A vista é 160. É, isso. Eu posso comprar a vista. Eu acho que eu vou pagar uns 20 por mês, por aí mais ou menos. Está barato. Está aqui pessoal, ó, ó. É essa aqui, ó. Aí ó, ela é preta. Ó. Aqui não. Está vendo, ó. Aí eu seguro ela por aqui. Ou eu posso pegar por aqui. Segurar assim. Está vendo, ó. Vamos ver se vai tá 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 focando aí. Está vendo? Aqui, ó. Aqui ela é ótima. Isso aqui é para você colocar ela. Não. É. Acho que é isso. É para colocar a câmera. você pode colocar um pouco aqui, um pouquinho mais para lá, um pouquinho para cá, porque dependendo da câmera, aqui embaixo tem que, né, para pôr a bateria e tirar o cartão sem você tirar daí. Aí ela é bom que você pode pendurar no tripé. Aí aqui é para você pôr a microfone. Você pode pôr o microfone aqui. Aqui você pode pôr a luz de leds. ou você pode pôr o microfone. É. Não sei se dá para pôr de assim. Mas aí tem que ter um adaptador eu acho. Mas gostei. É um pouco pesadinha. É um pouco pesadinha. Ó, vai ficar um pouco pesadinha. Mas vai ser ótimo. Pelo jeito eu já gostei. Dá para segurar. Depois eu vou mostrar ela colocando a câmera fotográfica que eu estou usando ela aí. Se não eu ia. Ah, eu podia ter pegado a outra para colocar. Eu tenho a outra. Mas deixa quieto. Só para mostrar. Comprei no Mercado Livre. 160. Muito bom. Eu recomendo. Depois eu vou fazer o teste. Só um pouco pesadinha. Ó, mas tá ótimo. Para minha manifestação. Aí quando eu tiver. Vamos ver. Vamos ver. O material é bom. Só tem um detalhe só. Que não vai poder deixar molhar. Ou deixar enferrujar. Eu acho que enferruja. Eu acho que ele não é de alumínio. Aí só pôr no imã. Mas tá ótimo. É bem reforçado. É bem reforçado. Bem... É, gostei. Ah, e eu queria pedir um favor para vocês, pessoal. Eu queria pedir que vocês curta, comenta e compartilha. É... E compartilhe nas suas redes sociais. E siga também no Instagram... Instagram... Facebook... Pinterest... Em todas as redes sociais minhas. E também... Quem quiser entrar em contato... O meu zap é o 15... 998... 38... 87... 35... E até a próxima. E fique com Deus. Taxuinho. Tchau. Tchau. ehrlich. Obrigado.